Na maioria dos assaltos ocorridos no município com pouco mais de 165 mil habitantes, a ação dos bandidos tem sido rápida. Nesse ocorrido em uma lan house no bairro Mutirão no mês passado, os bandidos utilizaram não motocicleta que é comum, mas um automóvel no crime. Acionada a tempo, a polícia militar chega. Começa uma perseguição. A ação da PM foi asitosa. Na fuga, os assaltantes sofreram um acidente na BR-316, sentido Caxias-Timon. O veículo em que eles estavam capotou. Um dos suspeitos morreu no local, um segundo que ficou ferido recebeu atendimento médico, mas morreu em seguida e um terceiro foi preso. Mas nem sempre é assim. Os assaltantes estão cada vez mais ousados. Observe que este vai a pé em direção a uma loja de produtos de beleza na região central da cidade. Abre a porta com certa tranquilidade, utilizando uma ferramenta. Dentro, vasculha, pega o que quer e sai normalmente. De acordo com o comando da Polícia Militar em Caxias, a ajuda da população é um dos fatores que contribuem para que as ações das equipes sejam mais rápidas. Precisamos do apoio da comunidade. Que primeiro ligue para o quartel da Polícia Militar. Muitas das vezes as informações vão primeiro para o grupo de WhatsApp e aí prejudica o trabalho da polícia. Primeiro entra em contato com a Polícia Militar e depois vai para o grupo de WhatsApp. Porque muitas das vezes a gente observa o grupo de WhatsApp e não tem nenhum chamado para a Polícia Militar. Então essa compreensão de tempo é muito importante. Logo que o que aconteça, ligue para quem? Para a Polícia Militar. O delegado regional de Caxias explica que parte dos assaltos e roubos ocorridos no município são praticados por grupos criminosos de outras regiões e estados. Existem grupos criminosos que atuam dentro de Caxias. São grupos diferentes e muitos criminosos que vêm de outras cidades, cidades próximas, cidades grandes, Teresina, Timon e outras cidades aqui da região vêm praticar roubos aqui no município de Caxias. E a polícia está trabalhando no sentido de identificar. Os que foram identificados foram presos. As investigações continuam. Além do número 190, a Polícia Militar de Caxias dispõe dos seguintes canais de telefones para denúncias. 9-8274-1203 e 9-9645-6558. A polícia garante o sigilo da identidade.